Música Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, os novos paradigmas do Direito Administrativo. O tema da aula de hoje é o Direito Administrativo na Prática. Para tanto, nós temos a presença dos nossos alunos aqui, do Anderson, da Camila e do Ricardo. Qualquer pergunta deve ser dirigida ao e-mail saberdireito.juiz.br. Pedimos apenas que o aluno identifique o tema e o professor para quem envia a dúvida. Na última aula, nós tratamos a responsabilidade extra-contratual do Estado. Dando uma sequência lógica aos nossos temas, vamos falar agora sobre o Direito Administrativo em Prática. O Direito Administrativo posto na prática. Finalizaremos com as que eu denomino as curiosidades administrativas condicionais. Alguns pontos relevantes sobre curiosos do Direito Administrativo. Muito bem, comecemos a falar sobre o Direito Administrativo na prática com a administração pública em juízo. Quais são os privilégios e desvantagens? Veja, nós começamos a falar dos privilégios próprios das autarquias e das fundações públicas quando em juízo. Eu sempre comento com meus alunos, litigar contra o Estado há vantagens e desvantagens. Claro, nós temos que ver em que lado nós estamos. Nós estamos litigar contra o Estado, então o Estado é o nosso hexadiverso. Os prazos processuais serão os mesmos? Um prazo para a contestação será o mesmo? Um prazo para a réplica será o mesmo? Não. Um prazo para recurso será o mesmo? Não. É sabido que o prazo para o recurso será em dobro e o prazo para contestar em quadro. Então, eu sempre digo para os alunos, olha, digam para os seus clientes que se o litígio é contra o Estado, nós teremos por si só, talvez, uma causa mais demorada. Enquanto que o prazo para uma parte é X, para a outra parte o Estado será 2X, 4X. Então, isso faz com que o Estado se sinta numa situação de determinado privilégio, numa relação processual, e isso até está sendo já bastante contestado, tanto pela doutrina e até mesmo pela jurisprudência. Será que nós devemos manter ainda os mesmos, será que nós devemos ainda manter esses prazos diferenciados para as partes, quando elas configuram o Estado, são o Estado, é uma autarquia, é uma fundação pública? E vejam, não me refiro nem especificamente ao prazo em si, mas o termo inicial deste prazo, quando ele deve ser contado? Nós sabemos que a União e o Ministério Público terão o seu prazo iniciado a partir, não da intimação propriamente dita pelo oficial de justiça, não da intimação pessoal, e sim da juntada deste mandado da intimação ou deste mandado da citação aos autos. Veja, ela já tem o prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. E ainda assim, esse prazo pode não ter se iniciado, esse prazo só vai se iniciar a partir da juntada do mandado de citação. Então, com esses prazos cada vez mais alongados, nós temos aí, será que nós não teríamos uma ofensa ao princípio da isonomia de tratamento entre as partes? Esse é um tema bastante intrigante. Hoje nós temos os mecanismos de informática, hoje nós temos o peticionamento eletrônico, hoje nós temos todos os usos da informática à disposição de todas as partes, de ambas as partes. Será que isso não seria objeto, pelo menos uma reflexão, devemos manter ou não? O nosso código, o novo código de processo civil, terá novidade em relação a este assunto. Muito bem, mas falamos sobre os privilégios próprios das autarquias e das fundações públicas. Elas, autarquias e fundações públicas, possuem o chamado processo especial de execução. Como assim? É o artigo 100 da Constituição e o artigo 730 e 731 do Código de Processo Civil. Elas terão aí a incidência do artigo 100 da Constituição, em que nós não teremos a execução direto, como se diz na boca do caixa, nós não teremos, nós não poderemos penhorar um veículo oficial, nós não poderemos ser entregue a penhora um prédio público. Por quê? A execução será feita na forma do artigo 100 da Constituição, ou seja, mediante o precatório. Então, nós teremos a exclusão da execução por quantia certa do Código de Processo Civil e nós teremos a execução do artigo 730 e 731 do Código de Processo Civil. Ou seja, por isso se diz o processo especial de execução, a incidência, portanto, do artigo 100 da Constituição, do precatório. E aí nós temos a regulamentação do artigo 100, a necessidade de previsão do orçamento público, pagamento no exercício seguinte, a necessidade de inclusão até julho, a previsão orçamentária até julho, para que possa vir no exercício seguinte, no orçamento seguinte, o valor do precatório a ser pago. Nós temos também um outro privilégio, que é a chamada empenhorabilidade dos bens. Os bens públicos têm uma característica íncita, é a chamada inalienabilidade originária. Se um bem público, ele é inalienável originariamente, significa que ele não pode vir a ser empenhorado, não pode vir a ser objeto de uma fiança, de um seguro, utilizando aquele próprio bem. A empenhorabilidade diz respeito à segurança do patrimônio público, até porque, se é um bem público, ele está sendo potencialmente ou efetivamente utilizado em prol do interesse público, em prol da coletividade pública. Presume-se que uma ambulância está sendo utilizada em prol da coletividade, então não teria sentido que essa ambulância, esse veículo oficial, viesse a ser objeto de penhora. Um ou outro privilégio, que muitos não dizem que seria um privilégio, mas é o chamado juízo privativo. Como assim um juízo privativo? Nós teremos a Justiça Federal julgando as causas que estão presentes à União, quando estão presentes uma empresa pública federal. Então, esse juízo privativo daria uma espécie de um privilégio? Eu diria que não necessariamente que daria uma espécie de um privilégio, mas teríamos que estar bastante atentos ao deslocamento da competência, único e exclusivamente, por força de ser uma das partes o Estado ou as suas ramificações. Eu sempre digo, até para os meus alunos, o cuidado com a primeira linha da petição inicial. Por quê? Porque na primeira linha da petição inicial, nós poderemos cometer um equívoco. Nós nos dirigimos a um juiz incompetente. Excelentíssimo senhor, juiz federal ou juiz de direito? E lembrando que, então, a competência aí é de índole constitucional. Então, ai do Código Civil, ai do Código de Processo Civil que viole a Constituição. Então, nesse ponto aí, eu sempre falo para os meus alunos, vamos começar a estudar processo civil, processo penal da Constituição em diante. Vamos estudar os princípios de processo civil, os princípios de índole constitucional, os princípios de índole constitucional do processo penal, para que quando nós cheguemos à legislação infraconstitucional, que são os códigos, nós com certeza teremos uma maior facilidade. Nós já conhecemos os princípios de ordem constitucional. Então, digo eu, ai daquele código que viole um princípio contido na Constituição. Muito bem, um outro privilégio próprio das autarquias e um não privilégio para a outra parte seria o prazo dilatado em juízo que as autarquias e as fundações públicas teriam. Um prazo dilatado, falamos da contestação em quádruplo do prazo para recorrer em dobro. Então, e além do que nós falamos também, a questão do termo inicial deste prazo, quando se inicia. Para o particular, pela simples publicação. E para uma autarquia, não apenas pela publicação, a intimação, a citação haveria de ser pessoal, e esse prazo só se iniciaria a partir da juntada deste mandado da citação nos autos. Então, vejam que os prazos, na verdade, se dilatam com muita frequência, quando uma das partes no processo é o Estado. Outra questão diz respeito à imunidade tributária. Isso é de índole constitucional. Então, a sede de um posto de serviços do INSS, ou mesmo de um hospital público, ou mesmo de uma repartição pública, em princípio, nós sabemos que não poderá haver a cobrança do, digamos, do IPTU sobre aquele posto de serviços do INSS. Então, isso é um privilégio próprio de uma autarquia, até porque, mas isso de índole constitucional. A própria Constituição prevê que há chamada imunidade tributária. Um outro privilégio, e aí eu diria que não é de índole constitucional, é o chamado duplo grau de jurisdição. Eu tenho certeza que os alunos aqui presentes já ouviram essa expressão, o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Eu até sempre falo, então, provem, me achem esse princípio constitucional e de qual o dispositivo pertinente a esse princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Rigorosamente falando, não existe. O que existe seria uma interpretação extensiva no sentido de que esse duplo grau de jurisdição poderia estar contido no devido processo legal. Mas não, de forma alguma. Nós teremos a previsão do duplo grau de jurisdição não na Constituição, e sim no Código de Processo Civil. Me refiro à remessa ex officio, na remessa ao segundo grau de jurisdição daquela decisão em que uma decisão condenatória do Estado, decisão quando o Estado, a União, o Estado, os municípios é condenada no primeiro grau de jurisdição. Ainda que não haja recurso voluntário da parte, ou seja, ainda que não haja o recurso da parte, essa decisão, porque contrária ao poder público, haverá de ser sujeita a um reexame no duplo grau de jurisdição. Isso faz com que a segunda instância fique mais assoberbada ainda de processo. E veja, a parte não quis recorrer. Nós sabemos que no processo civil rege o princípio da voluntariedade das partes e também o princípio que o juiz não age de ofício. Será que assim ele deveria agir revendo uma sentença, ainda que não tenha havido um recurso voluntário da parte, isso é, creio, extremamente polêmico. Isso deve ser objeto de um debate, um debate acadêmico como esse aqui. Mas eu sempre digo, vamos apostar, gostaria de apostar com os meus alunos aqui, onde está contido o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição? Qual é o dispositivo da Constituição que trata o duplo grau de jurisdição? O Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, dizem, olha, é de duvidosa localização constitucional o princípio do duplo grau de jurisdição. No máximo, uma interpretação extensiva no devido processo legal, porque de forma concreta ele está contido no Código de Processo Civil, na remessa ex ofício, prevista, portanto, na legislação processual civil. Muito bem, um outro tema que eu colocaria como direito administrativo em prática, diz respeito à emenda constitucional número 45 de 2004, a famosa reforma do judiciário. Eu me refiro à questão da súmula vinculante e da ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade com eficácia contra todos e efeito vinculante. Eu estou me referindo, portanto, aos artigos 103A da Constituição e os 102, parágrafo segundo. Interessante notar o seguinte, que hoje nós temos o 103 puro, 103, e o 103A. Dizem que não é da boa técnica legislativa nós começarmos a colocar letras nos dispositivos. Até agora, é claro, como se trata da Constituição, dos códigos, até para que o 103A não se tornasse no artigo 104, nós teríamos que renumerar toda a Constituição, é por isso que se adota essa adoção das letras. Mas as letras têm um limite, até nos termos alterações no Código de Processo Civil, nós chegamos a I, J, K, L, M. Se a moda pega, nós não teríamos, isso não é da boa técnica legislativa. Mas, enfim, nós temos o artigo 103A e o 102, parágrafo segundo. Comecemos com o 103A, que diz respeito à questão da súmula vinculante. Vejam, o artigo 103 diz que o Supremo poderá de ofício por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros. Ou seja, não é uma decisão com um quórum bastante qualificado, um quórum privilegiado. São dois terços de seus membros, após reiteradas decisões. Então, não é apenas uma única decisão, são várias decisões, são reiteradas decisões. E todas essas decisões de índole, de matéria constitucional. Então, o Supremo poderá aprovar a súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante, o efeito erga hominis, como queiram, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. E isto não é novidade em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, até porque nós teríamos aí um recurso, na verdade, rever uma decisão de um órgão inferior do Judiciário. A novidade vem agora e terá efeito vinculante à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Bom, a administração pública direta e indireta, esta é a novidade, porque há até posições do direito administrativo no sentido que nós teríamos uma certa quebra da hierarquia entre os poderes, porque a administração pública direta e indireta terá que se vincular às decisões do Supremo Tribunal Federal nas suas súmulas vinculantes. Então, mas vejam, mas não são quaisquer decisões. E tudo isso, a emenda constitucional nº 45, de 2004, a reforma do Judiciário, veio, como o próprio nome está a dizer, reforma do Judiciário, para reformar esse Judiciário, para que ele tornasse a expressão mais rápido, mais célebre. E aí, nós teremos a súmula vinculante em boa hora, veio em boa hora, não tenha dúvida, a súmula vinculante. Agora, essa quebra da hierarquia, eu não dizeria que seria a quebra da hierarquia, até porque nós estamos diante de uma decisão do Poder Judiciário, com eficácia plena, com eficácia executiva. Não é questão de se vincular os demais, não é que o Poder Executivo estará vinculado ao Poder Judiciário, estaria vinculado, mas não é uma questão que diga respeito ao próprio cumprimento de uma decisão judicial. No caso, uma decisão de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, e uma súmula que foi ditada de uma maioria qualificada, e não foi de uma única decisão, mas de reiteradas decisões sobre o assunto. Agora, uma crítica aqui, acadêmica, em relação aqui às esferas aqui, federal, estadual e municipal. Aí, eu gostaria, será que, os alunos aqui, será que nós não estamos esquecendo nenhuma esfera aqui? Nós falamos da esfera federal, estadual e municipal. Não me consta que eu tenha lido aqui a esfera distrital, ou seja, a referência ao Distrito Federal. Então, vejam, rigorosamente falando, meus caros alunos, nós poderíamos dizer que a súmula vinculante não se aplicaria à administração do Distrito Federal, porque não está contida aqui a expressão distrital. Vejam, ah, mas a questão das leis do Distrito Federal, não há falar em controle constitucional das leis distrital, em face da... nós teríamos a incidência aí da lei orgânica do Distrito Federal, nós temos o controle de constitucionalidade a cargo do Tribunal de Justiça em relação às leis distrital. Vejam, mas não é essa a questão. A questão é que não está contida aqui a expressão distrital. Então, e há matéria, evidentemente, indubitável que possa existir, e há matérias de respeito à súmula vinculante e que dizem respeito ao Distrito Federal. Mas vejam, como nós vamos, então, interpretar esse dispositivo que não contém a expressão distrital aqui? É um dos métodos de interpretação do direito. Um dos métodos é a interpretação literal, a interpretação gramatical. Se nós nos ativermos a essa interpretação literal, gramatical, sim, nós não poderíamos dizer, nós poderíamos dizer que a súmula vinculante não se aplicaria ao Distrito Federal. É claro que nós temos outros métodos de interpretação, os alunos, os bachadores de direito sabem. E aí, seria a aplicação da interpretação sistemática ou a interpretação sistematizada. É claro, é como se nós lêssemos aqui a administração distrital. Nós estamos diante de um sistema de súmula em que ele não poderia se conceber a exclusão do Distrito Federal. Claro, interpretação literal, gramatical, nós seríamos rigorosos. Não, o sistema, a mesma coisa que nós vamos ver no artigo 102, parágrafo 2º. Eu estou me referindo a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade com eficácia contra todos e efeito vinculante. Quando nós temos no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhes. Interessante o termo principalmente, porque nós não podemos esquecer os dois controles de constitucionalidade. O controle difuso, o controle, na verdade, está difuso, significa que está difundido por todo e qualquer órgão do Poder Judiciário. Tanto um juiz de uma comarca mais longínqua deste país, como um ministro do Supremo Tribunal Federal, podem declarar a inconstitucionalidade da lei no caso em concreto. Então, o controle de constitucionalidade difuso está difundido, está espalhado, está espalhado por todo e qualquer órgão jurisdicional. Então, por isso que todos guardam a Constituição, todos aplicam a Constituição, todos velam pela Constituição, e não apenas ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que nós temos o advérbio, principalmente, porque ele dá a última palavra do direito constitucional, da interpretação de direito constitucional. Interessante falar que o STJ também é a última instância neste país, é também o último grau de jurisdição do chamado controle de direito infraconstitucional, o contencioso de direito federal, que está a cargo do Superior Tribunal de Justiça. É o STJ que dá a última palavra sobre a Lei 8.112. É o STJ que dá a última palavra sobre a Lei 8.666, sobre a Lei do Processo Administrativo Federal. Dá a última palavra sobre o ponto de vista do direito infraconstitucional, do direito infralegal. A última palavra sobre o direito constitucional está a cargo do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, mas voltemos à questão da ADC com eficácia contra todos e efeito vinculante. Compete o Supremo, principalmente, à Guarda da Constituição, cabendo-lhe, parágrafo 2º, as decisões definitivas de mérito, vejam, há de ser uma decisão de mérito, e não uma decisão provisória, e não uma decisão cautelar, né? Proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Então, vejam, nós estamos já restringindo bastante para duas classes processuais do âmbito do Supremo, a ADI e a ADC. Ação direta de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de inconstitucionalidade. Produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do poder judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Muito bem, a mesma ressalva anterior, nós não temos aqui a expressão distrital. Então, rigorosamente falando, sobre o ponto de vista da interpretação literal, gramatical, nós poderíamos concluir que uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei distrital julgada pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Não produziria eficácia em relação à própria administração pública direta e indireta do Distrito Federal, porque nós simplesmente não temos a expressão aqui distrital. Alguns dizem que foi uma omissão do poder constituinte derivando, outros não, porque na questão do Distrito Federal nós temos, que é emblemático, de não se submeter ao Supremo Tribunal Federal, às leis distritais, até porque nós temos também o Tribunal de Justiça e o Distrito Federal exercendo o controle de constitucionalidade da lei distrital em face da lei orgânica do Distrito Federal. Mas o fato é que nós não temos a expressão distrital, então nós poderíamos chegar a esta conclusão. Nós não chegaríamos a esta conclusão se nós adotarmos a interpretação sistemática ou sistematizada. Não é crível, não é aceitável que o Distrito Federal não esteja aqui presente. Ou seja, é claro que uma DIN julgada definitivamente, o seu médio julgado perante o Supremo, ela terá eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive aos demais órgãos do judiciário e administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Por quê? O Distrito Federal, na interpretação sistemática, sistematizada, ele estaria em pé de igualdade com os estados e com os municípios. Vale dizer, com os demais entes da Federação Brasileira. Não se poderia jamais excluir o Distrito Federal da Federação Brasileira, até porque ele é, por excelência, um ente federado. Previsto lá no artigo 1º e no artigo 18 da Constituição, como nós vimos no início deste curso. Muito bem. Falemos agora no outro tema bastante emblemático, é o que diz respeito à estabilidade, à avaliação especial de desempenho e ao estágio probatório. Isso efetivamente em relação aqui aos servidores públicos. Muito bem. Para nós falarmos sobre a estabilidade, avaliação especial de desempenho e estágio probatório, nós temos que falar sobre a investidura do servidor público. O que é a investidura de um servidor público? O que significa um servidor público que está investido no seu cargo? A investidura nada mais é do que a vinculação do agente ao cargo, ao emprego, ao mandato ou à função. Veja, como ela se instrumentaliza? Ela se instrumentaliza mediante o provimento. O provimento é o ato administrativo pelo qual exatamente o servidor é investido nesse cargo, emprego ou função. Ele é investido e aí ele passa a exercer este cargo, emprego ou função. Então, na verdade, o provimento é um instrumento, não é? Um instrumento aí da investidura do cargo. Então, nós temos, vamos falar sobre as modalidades de investidura. A primeira modalidade é a investidura política. A regra geral é que ela é oriunda de eleições. Ela é oriunda aqui das eleições do que nós chamamos dos altos cargos do governo. Estou me referindo aos mandatos dos parlamentares e dos chefes dos executivos, o presidente da república, o governador de estado, o prefeito, o governador do Distrito Federal. Nós estamos falando também dos parlamentares, deputado federal, senador, deputado estadual, deputado distrital e o vereador. Ou seja, eles exercem os seus mistérios nas chamadas corporações legislativas, nos parlamentos. E os do executivo nas chamadas chefias dos poderes executivos, sejam eles do âmbito federal, estadual, municipal e distrital. A segunda modalidade de investidura é a investidura originária. Originária, que significa que ela vincula inicialmente o agente ao estado. É o que se chama a primeira nomeação ou a primeira designação por exercício de um cargo, emprego ou função pública. Por sua vez, a investidura derivada é aquela baseada numa anterior vinculação ao estado. E aí, vem um debate bastante interessante em relação ao artigo 37 para 37, inciso 2º, de respeito ao concurso público e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que foi consolidada na súmula 685, quando o Supremo diz que é inconstitucional toda e qualquer modalidade de provimento que propicia o servidor a investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. Ou seja, a regra geral é o concurso público. A regra geral é a aplicação na totalidade do artigo 37, inciso 2º, que exige o concurso público para os casos de provimento efetivo. Então, como o Supremo diz, estão banidas, estão afastadas todas e quaisquer formas de provimento derivado. Exemplo, a ascensão funcional, o acesso funcional, havia caso em que bastava a apresentação do diploma de curso superior de ensino para que o servidor viesse a exercer um cargo de nível superior, sem concurso público. Ou seja, o chamado antigo acesso, a ascensão funcional, o concurso público interno, para o qual o servidor ascendia para um cargo medianamente superior, prescindindo do concurso público externo. Veja, o Supremo disse que são inconstitucionais as formas derivadas de provimento, o fato de ter sido, porque se nós saímos de uma carreira e adentramos em uma outra carreira, essa filiação à nova carreira deverá ser necessariamente precedida de um concurso público. Então, não há mais falar em ascensão funcional, não há mais falar em acessos funcionais. Essa é a jurisprudência majoritária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consubstanciou na súmula 685. Nós temos também a investidura vitalícia. A investidura vitalícia significa que o caráter é perpétuo. Inclusive, a perda do cargo só se dá após a aquisição da vitaliciedade, somente por sentença judicial transitada em julgado. Veja, a investidura vitalícia, ela, na verdade, sofre uma restrição. A própria aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Então, na verdade, ela não é vitalícia na sua totalidade. O servidor público, ainda que detentor da vitaliciedade, que é o caso típico dos magistrados, dos membros do Ministério Público, eles necessariamente devem, haverão de se afastar do exercício desses seus cargos quando completarem 70 anos de idade. Agora, o que se diz é que a vitaliciedade é mais do que a estabilidade. Por quê? Porque na vitaliciedade o magistrado, o membro do Ministério Público, só poderá perder o seu cargo, após, obviamente, a aquisição da vitaliciedade, somente por sentença judicial transitada em julgado. O afastamento que não seja por sentença judicial transitada em julgado, veja, nós não estamos excluindo o sistema punitivo da administração. A possibilidade de um magistrado, um membro do Ministério Público, vir a ser afastado de suas atribuições mediante um processo administrativo disciplinar. Só que esse afastamento, ele será afastado do exercício da magistratura do membro do Ministério Público, mas com a remuneração do cargo de magistrado ou de membro do Ministério Público. A perda completa do subsídio destes cargos só se dará com a sentença judicial condenatória transitada em julgado, ou a sentença que declarar a perda deste caso. Por isso que nós dissemos que a vitaliciedade é um plus, é mais do que a estabilidade. Porque, no caso do servidor público, que não é vitalício, mas ele é estável, ele poderá vir, sim, a ser afastado do seu cargo com a perda dos vencimentos, ainda que com a simples incidência do processo administrativo disciplinar. Enquanto para o juiz, para o magistrado, não. Nós teremos, no caso, a incidência aí, a necessidade de uma sentença judicial transitada em julgado. Nós temos também a investidura efetiva. A investidura efetiva presume, então, nós temos, na verdade, a presunção de definitividade. Para tornar, o que é a presunção de definitividade? Na verdade, a investidura efetiva diz respeito, ela se dirige ao servidor para tornar o agente estável após o cumprimento do artigo 41 caput, ou seja, o prazo da avaliação especial de desempenho. Ou seja, o servidor vai adquirir a estabilidade após o cumprimento do artigo 41, ou seja, os três anos de efetivo exercício no cargo e, veja, não falei? Ou e a avaliação especial de desempenho. Então, na verdade, são dois requisitos. Ao transcurso dos três anos de efetivo exercício no cargo e avaliação especial de desempenho. Nós vamos falar isso mais na frente quando nós fizermos a distinção entre estabilidade, avaliação especial de desempenho e avaliação periódica de desempenho. Nós temos também a investidura em comissão, que diz respeito à natureza transitória, exatamente porque ela se refere aos cargos em comissão. E aí a expressão são cargos cujos servidores são exonerados a qualquer momento. A expressão latina são exoneráveis ad nutum, a qualquer momento. É o caso também dos ministros de Estado, em que nós temos aí a nomeação e a exoneração ad nutum. A qualquer momento o presidente da República pode exonerar os seus ministros de Estado. E sem necessidade de se dar uma satisfação. Simplesmente exoneração ad nutum, a qualquer momento. A estabilidade, estágio probatório, avaliação especial e periódica de desempenho. São três ou quatro institutos do direito administrativo no que concerne os servidores públicos. Por isso que eu trouxe para esta última aula, que diz respeito a esses temas muito polêmicos, essas curiosidades constitucionais. Até em relação a que são institutos que se aproximam e se diferenciam. Então vamos tentar aqui diferenciá-los e verificar os prazos de cada um deles. O primeiro é a estabilidade. Vamos definir a estabilidade como a garantia de permanência no serviço público após três anos de efetivo exercício e, como falávamos antes, e submissão à avaliação especial de desempenho. Prevista lá no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição. Enquanto que o estágio probatório, o seu prazo está fixado na lei 8.112. Isso eu estou me referindo no âmbito federal, que é o artigo 20 da 8.112, que diz que o prazo do estágio probatório é de 24 meses. Primeira observação, no direito, meus alunos sabem aqui, que dois anos podem não ser 24 meses. Quando a legislação quer fixar em meses, assim o faz. Quando quer fixar em anos, assim o faz. Até porque nós temos a incidência dos anos bissextos. Nós temos a incidência dos períodos aí de um mês com 29 dias. Então, a fixação de meses em dias é muito precisa no direito. Dois anos pode não ser necessariamente 24 meses. A lei quis fixar 24 meses. Então, o estágio probatório é o período de 24 meses, previsto na lei 8.112, lá no artigo 20, a que o servidor estável ou não, essa é a diferença, o servidor estável ou não, se submete a uma avaliação para aferir a sua aptidão para o exercício do cargo. É por isso que um servidor, ainda que estável no serviço público, a cada novo cargo de provimento efetivo que ele venha a ocupar, ele necessariamente terá que se submeter a um novo estágio probatório. Até porque ele pode ser considerado inapto para o exercício daquele novo cargo, para o qual ele foi submetido no concurso público. Então, veja, nós tivemos também uma medida provisória em 2008, a medida provisória 4.3.1, que diz lá no artigo 172, que alterava esse prazo para 36 meses. Mas só que essa medida provisória não foi convertida na lei 11.784. Por isso, esse prazo, à luz do artigo 20, permanece de 24 meses. Mas 24 meses, e não dois anos. Tudo isso não se confunde com a chamada avaliação especial de desempenho, objeto do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Por isso que essa avaliação especial de desempenho, nós temos aqui, essa avaliação, a que se submete aqui, a avaliação periódica de desempenho, melhor dizendo, a avaliação periódica de desempenho. Periódica. Então, nós temos sempre um período em que esse servidor vai ser avaliado. E aí, esse servidor já estável, a administração precisa aferir, conferir, se ele permanece eficiente, se ele permanece um servidor público, a administração tem orgulho de possuir nos seus quadros. Ou porque ele pode se tornar aí absolutamente ineficiente, relapso. Então, a administração precisa aferir. Isso afeta, inclusive, o princípio da eficiência previsto, o princípio da administração pública previsto no 37 capítulo da Constituição. Então, onde podemos definir a avaliação periódica de desempenho, como a avaliação a que se submete o servidor estável, para aferir seu desempenho durante, chamaria eu, a continuidade regular da sua vida funcional. Ou seja, durante o transcorrer de todo o tempo de serviço. Então, ela não tem, nós não temos ainda regulamentação para esta avaliação periódica de desempenho. Muito bem. Então, depois nós vamos apresentar um quadro, no final da aula, um resumo destas três espécies. A avaliação especial de desempenho, o estágio probatório e a avaliação periódica de desempenho. Porque todas elas têm finalidades distintas. Se têm finalidades distintas, são institutos distintos, que não se confundem, ao meu ver. Então, a finalidade da avaliação especial de desempenho, prevista lá no artigo 41, parágrafo 4º, é atingir a estabilidade no serviço público. A estabilidade se dá no serviço público, e não no cargo público. O servidor é estável no serviço público. Agora, o estágio probatório tem uma outra finalidade, aferir a aptidão desse servidor no cargo público. Aí é distinto. Uma coisa é o serviço público, outra coisa é o cargo público. Tanto é, como eu dizia há pouco, esse servidor poderá vir a ser considerado inapto no novo cargo para o qual ele foi submetido mediante o concurso público. E este prazo, então veja, as finalidades. Já a finalidade da avaliação periódica de desempenho é outra, é aferir o desempenho do servidor estável durante toda a sua vida funcional. Uma coisa é a avaliação especial de desempenho, que tem por finalidade atingir a estabilidade no serviço público. Outra coisa é a avaliação periódica de desempenho, que a administração deve realizar para verificar o desempenho desse servidor durante toda a sua vida funcional. São os mecanismos de controle, os mecanismos de aferição periódica realizado pela administração, que se verifica a assiduidade, que se verifica também, pode até ser os mesmos requisitos do estágio provatório, nada impede, mas ele já pode ter adquirido a estabilidade. Muito bem, se são institutos diferentes, eles podem ter prazos distintos, diferentes. Então, avaliação especial de desempenho ou prazo segundo a Constituição Federal, e é interessante, num evento acadêmico como esse, a academia nós temos sempre que tentar provar, demonstrar o que se fala. Então, eu estaria demonstrando de forma bastante empírica, que o prazo de três anos da avaliação especial de desempenho está na Constituição Federal no artigo 41 e o parágrafo 4º, artigo 41 e o parágrafo 4º, de três anos, que não se confunde com o prazo do estágio probatório, que continua de 24 meses previsto na Lei nº 8.112. Então, uma coisa é o prazo da avaliação especial de desempenho necessária para atingir a estabilidade. Outro caso, outro prazo, é o prazo de 24 meses do estágio probatório. E qual o prazo da avaliação periódica de desempenho? Exatamente para não ter ainda a regulamentação, eu tenho a notícia que muitos órgãos de administração têm aplicado o prazo, aí, um prazo, enfim, após o transcurso do estágio probatório, têm periodicamente avaliado os servidores no prazo razoável de um ano ou dois anos. Então, vejam, a questão aqui bastante intrigante é que nós temos, não podemos deixar de comentar, decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao prazo do estágio probatório de três anos. Agora, veja, uma coisa é falar do estágio probatório, uma coisa é falar sobre o prazo relativo ao estágio probatório, que a matéria referente ao estágio probatório é uma matéria de índole infraconstitucional, objeto da Lei 8.112, é ela que fixa o prazo de 24 meses. A Constituição Federal fixa, por seu turno, o prazo para aquisição da estabilidade, que é após o transcurso de três anos. Então, na verdade, a gente não se confunde. É claro que, para um servidor público que vem exercer o seu primeiro cargo na administração pública, eu sempre digo para os meus alunos, vão ser disparados duas contagens. A primeira contagem para aquisição da estabilidade de três anos. E a segunda, de 24 meses, então não são 36 meses, para o estágio probatório. Então, o que poderia ocorrer? Na verdade, ocorre. O servidor público vem primeiro a ser avaliado para fins do estágio probatório. E depois, no mais de 12 meses, ele vem a ser avaliado para fins da estabilidade no serviço público. Então, veja, tanto é assim que o servidor pode vir a ser exonerado porque não cumpriu os requisitos do estágio probatório. Se ele vem a ser exonerado no prazo de 24 meses, ele não irá também adquirir a estabilidade no prazo por mais de 12 anos. Que o prazo para aquisição da estabilidade, segundo a nossa Constituição, é de três anos. É claro que, muitas das vezes, o que eu tenho visto nos órgãos, é que tem atrelado o prazo do estágio probatório ao prazo da aquisição da estabilidade. Ao meu ver, eles não se confundem, até porque a Constituição é bem clara, ela fixa o prazo da avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade no serviço público. A aquisição da estabilidade se dá no serviço público e não no cargo público. Então, quando se diz que o prazo do estágio probatório é de três anos, nós temos que saber o que aconteceu ali. Na verdade, o servidor foi considerado apto no estágio probatório ou ele adquiriu a estabilidade no serviço público. Essa é a grande distinção, ao meu ver. E a Constituição, eu acho que deixou bem claro esses três prazos aí. E levou a própria Constituição, a interpretação que eu acho que é mais concentrânea com a mensa aí do legislador constituinte, é no sentido de que determinou a legislação infraconstitucional a fixação do prazo do estágio probatório. Tanto assim é que em nenhum momento a Constituição se utiliza da expressão estágio probatório. Ela se utiliza da expressão da aquisição da estabilidade. Ela não diz que o prazo do estágio probatório é de três anos. Essa regulamentação está a cargo da legislação infraconstitucional. No caso, no âmbito federal, da lei 8.112. Então, nós temos o prazo, repetindo, o prazo de 24 meses do estágio probatório e o prazo de três anos para aquisição da estabilidade. Um outro tema bastante interessante aqui é a questão da natureza jurídica da OAB. Nós até já comentávamos em uma aula anterior. O Supremo Tribunal Federal, mediante a DIN 3026 do Distrito Federal, o doutor ministro Eros Grau, entendeu que a ordem dos advogados do Brasil, a OAB, tem aí uma personalidade jurídica bastante interessante. Primeiro, os seus servidores, os servidores da OAB, serão, necessariamente, terão que se meter ao concurso público? A OAB é uma autarquia como creia da vida, como conféia da vida? Não. Decidiu, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a OAB é um serviço público independente, uma categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Portanto, a OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que têm referido como autarquia especial. Ou seja, a OAB também não seria uma autarquia especial, como é o Banco Central, para se afirmar equivocada a independência das chamadas agências. Então, não se poderia falar que a OAB também seria uma agência reguladora da atividade advocatista, não. Não se consubstancia uma entidade de administração indireta, portanto, a OAB não estaria sujeita ao controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Portanto, a OAB aqui, não também, ela não, a ela não se aplicaria a interpretação conforme do artigo 37, inciso 2º, em relação aqui à questão do concurso público para a OAB. Muito bem, nós trataremos agora das chamadas curiosidades constitucionais e administrativas, só que eu prefiro tratá-las com um debate com os alunos, com as perguntas. E é exatamente o que nós faremos a seguir. Professor Salomão, são pacíficos os entendimentos relacionados aos prazos de estabilidade do estágio probatório e da avaliação especial de desempenho? Não, meu caro Anderson, de forma alguma, não são pacíficos. Até nós vimos que há uma confusão em relação a esses prazos. O prazo do estágio probatório é de 24 meses, que não se confunde com o prazo para aquisição da estabilidade, que, conforme a nossa Constituição, é de 3 anos. Então, a mesma coisa, não se confunde com o prazo a ser fixado da avaliação periódica de desempenho, que nós não temos regulamentação, portanto, não há falar num prazo. A administração deve avaliar periodicamente os seus servidores, ainda que estávios. Então, há uma confusão em relação ao prazo. Agora, digo eu, o prazo do estágio probatório é fixado, no âmbito federal, pela 8.112, que diz claramente, lá no seu artigo 20, que é de 24 meses, que não se confunde com o outro prazo, que é o prazo da avaliação especial de desempenho, que tem por outra finalidade a aquisição da estabilidade. Tanto assim, não é que o servidor estável deve, necessariamente, se submeter a um novo estágio probatório a cada vez que ele assume um novo cargo público. Professor, o senhor falou da administração distrital. Ela pode ser considerada abrangida pelos artigos 103a e 102, parágrafo 2º da Constituição Federal? Numa interpretação literal, gramatical, não. Simplesmente não existe a expressão distrital. Nós temos as expressões federal, estadual e municipal. Agora, uma interpretação sistemática, sistematizada, como falávamos, não. Ela deve estar, o Distrito Federal, não pode ser omitido da interpretação da hermenêutica constitucional em relação a esse dispositivo, porque, senão, nós afastaríamos a súmula vinculante e afastaríamos a DC e a DI com efeito vinculante e eficácia, erga homens, em relação ao Distrito Federal. Então, estaria contido, sim. No método de interpretação sistemático, sistematizado, o Distrito Federal estaria contido, sim. Professor, por que o senhor defende que o sistema adotado no Brasil de substituição temporária do Presidente da República, quando em viagem ao exterior, é obsoleta? Boa pergunta, Camila. Veja, é que eu entendo que nós adotamos um sistema absolutamente arcaico, obsoleto. Existe uma cerimônia realizada em Brasília, na base aérea de Brasília, quando o Presidente da República, em viagem ao exterior, ou seja, se desloca ao exterior, o Vice-Presidente comparece até a escada do avião presidencial e lá aperta as mãos do titular do Presidente da República. Há um simbolismo deste ato, no sentido que ali estaria havendo a transmissão do cargo de Presidente da República. Vejam, então, o que acontece, na verdade? Então, nós teríamos um Presidente da República em viagem ao exterior, representando o país, assinando tratados, e o Vice-Presidente atuando aqui na administração pública. E vejam, nós teríamos dois titulares de um único cargo público? Não, isso nós sabemos que o cargo público só deve ser ocupado por um único titular. E não é um caso de substituição específica, até porque isso ocorria no século XVIII, no século XIX, quando nós tínhamos uma grande dificuldade nos meios de comunicação. Ora, hoje, num avião presidencial, perfeitamente, se pode se utilizar de uma certificação digital, de todos os mecanismos, se pode governar aí fora do país, o Presidente da República, o chefe de Estado, o chefe de governo, pode absolutamente continuar no exercício da Presidência da República de forma plena. Então, em um país como o nosso, em que não se exige do mesmo partido político para o vice-presidente, né, então nós poderíamos ter até um conflito de decisões. O Presidente da República, em viagem ao exterior, toma uma decisão, e o vice-presidente aqui, em exercício, tomaria uma outra decisão. É um sistema bastante obsoleto, no instante, eu acho, eu defendo que o Presidente da República continue em pleno exercício das suas atribuições, ainda que fora do território nacional. Lembrando que, se ele se desloca em uma aeronave presidencial, aeronave presidencial é uma aeronave militar. Então, nós temos, pelo princípio da extraterritorialidade, ele continua em território brasileiro. Ainda assim, então, ainda que em território estrangeiro, não me vê, ele continua no pleno exercício da Presidência da República. Não há necessidade da presença física em território nacional para que ele possa continuar no exercício da Presidência. E, com isso, nós passamos direto ao resumo. E, nesta aula, nós vimos as curiosidades do direito administrativo. E os assuntos bastante emblemáticos, bastante tormentosos, polêmicos. A primeira diz respeito à administração pública em juízo. A questão da súmula vinculante do objeto da Emenda Constitucional 45 e da DI-ADC com efeito vinculante e RCAOM. Nós tivemos, sim, aqui dois dispositivos. Avaliação especial de desempenho, estado de proprietório e avaliação periódico de desempenho. Cada um com uma finalidade específica. Cada um com um prazo específico. Que, ao meu ver, não se confunde. Falamos também da natureza jurídica da OAB, não é? Como serviço público independente. E finalizamos com a questão da substituição eventual do Presidente da República quando em viagem ao exterior. E, com isso, nós terminamos a nossa aula. E toda e qualquer pergunta deve ser enviada ao e-mail saberdireito.stf.juiz.br. Quem quiser acessar e rever aqui as aulas, pode fazê-lo no site da TV Justiça. www.tvjustiça.juiz.br. Já lhes convido também para assistir os outros programas da Família Saber Direito no site da TV Justiça que nós apresentamos agora. Muito bem. E, com isso, nós encerramos esta nossa aula. Encerramos o nosso curso dos novos paradigmas do direito administrativo. Muitíssimo obrigado. 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 Muitíssimo obrigado.